Música Bem vindo web espectador da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular, nosso horário marcado e assim a gente não perde a hora viu, 11h30 da manhã Bom dia pra você que está assistindo a gente aí em qualquer parte de Itajubá, de Minas Gerais, do Brasil e do mundo Hoje nós vamos falar pra você, como eu já havia anunciado no programa de ontem, a gente vai falar sobre saúde Como que anda a sua saúde? Você tem cuidado da sua saúde? Tem procurado cuidar da sua saúde? O que você tem feito pelo seu melhor bem, pelo seu melhor bem né, eu vou dizer assim, um bem particular seu que é a saúde Bem particular da gente, o melhor deles é a saúde viu, com saúde a gente consegue o restante das coisas na vida aí pra gente sobreviver né Nesse mundo que hoje em dia tem uma correria danada, às vezes não sobra tempo pra gente cuidar da saúde Nesse programa, hoje o programa Entrevistas, nós vamos conversar com a especialista em saúde viu, nós vamos levar pra você a informação de como que você pode cuidar da sua saúde viu Antes eu quero falar pra você do anunciante deste programa que é a Eletel Rede de Franquias que cuida da melhor imagem aí na sua sala tá Você comprou uma Smart TV, tá querendo fazer o acesso aí à internet, não está conseguindo conexão, é só entrar em contato aqui viu 3621-4600, nós vamos mandar um técnico aí na sua casa pra poder te auxiliar em como fazer aí a sua televisão Pegar aqui a TV Itajubá e outras mídias na internet tá bom, você vai usar a Smart TV ligada na internet, liga aqui pra nós tá bom Quer a TV, a Oi TV na sua casa aí, a melhor imagem também, levando aí até naquela televisãozinha que você já não assistia mais Então a gente leva o aparelho também pra você ter uma boa imagem aí Eletel TV Rede de Franquias 3621-4600 É o telefone também pra você vender com a gente aqui e fazer um comercial na Web TV Itajubá viu É só ligar no departamento comercial das 8 da manhã até as 6 da tarde A gente vai fazer aí o atendimento e vai mandar o César, nosso representante aí pra conversar com vocês Bem-vindo Web Espectadores mais uma vez que estão assistindo a gente ao vivo aqui no programa Entrevistas Um programa novo começado essa semana aqui e a gente já tá aí com uma leva de Web Espectadores aí assistindo a gente Pessoal comentando nas ruas, muito bom viu, você que tá encontrando comigo aí, está falando do programa Entrevistas Eu estou gostando de receber aí as positividades que vocês têm trazido pra gente aqui no programa No programa de hoje, como anunciei no finalzinho do programa de ontem, eu estou com a profissional da saúde A Sirlene Maria Ribeiro, você conhece a Sirlene Maria Ribeiro? Ela veio aqui pra Itajubá Pra quê? Pra cuidar da saúde dos itajubenses e de toda a região Tudo bom Sirlene? Tudo jóia Ô Sirlene, como que é a história dessa profissional da saúde que veio pra cá, pra Itajubá Pra cuidar da saúde dos itajubenses, mas fixou a residência aqui e não vai sair mais, né? Pelo amor de Deus, porque tem muita gente precisando de tratamento de saúde, né? Sim, isso aí eu acho praticamente impossível, depois de 23 anos, né? Que eu tô aqui em Itajubá, que graças a Deus a gente foi crescendo E isso aí eu acho que é praticamente impossível, acho que eu virei itajubense e morro por aqui Mas eu, quando eu fazia faculdade de Mogi das Cruzes, São Paulo No último ano, quando eu já tava em São Paulo, que os últimos anos os estados eram todos lá Eu vim às férias pra Itajubá pra fazer estágio, né? Eu sempre fazia estágio no CEAM E quando chegou novembro de 94, que quando eu estava quase me formando O CEAM já me chamou pra começar a trabalhar lá E eu vim, né? Eu só esperei terminar, nem tinha colado o grau e vim pra trabalhar E ali começou a minha história, eu trabalhava só meio período no CEAM, só na parte da manhã E à tarde, naquela época tinha uma deficiência muito grande de fisioterapeuta, de profissional na região Eu acho que era, na época tinha uns cinco, e aí eu cheguei, esses cinco, a maioria nem estão em Itajubá mais A maioria já foi embora E eu comecei a conseguir paciente a domicílio, à tarde, eu ia nas casas desses pacientes E lá na Santa Casa, eu tive um estágio com aparelho na época, que era assim, de última geração Na Santa Casa de São Paulo, de última geração E aqui em Itajubá, a pessoa não conhecia direito esse aparelho Aí, coitado, meu pai mal tinha condições de me sustentar, né? Mas a única coisa que eu falei pra ele, eu falei, pai, não deixa eu lhe dar mais nada Mas compre esse aparelho pra mim, que com esse aparelho eu consigo fazer minha clientela em Itajubá E meu pai me deu o aparelho Comprei esse aparelho, aí eu ia nos médicos, fazia visitas pros médicos Colocava esse aparelho nos médicos, mostrava pra eles Aí, com esse aparelho, eu conseguia aumentar minha clientela, né? Aí, quando eu tinha dez pacientes a domicílio, eu montei meu primeiro consultório Levei esses pacientes pra esse consultório Foi ali pertinho do Colégio das Irmãs, do lado da antiga meio que informática E fiquei ali por seis meses Qual que foi a dificuldade? A escada, né? Como que eu ia levar? Eu tinha paciente de cadeira de rodas, de muleta Então, a gente levava esses pacientes, os acompanhantes carregavam esses pacientes Eu falei, não, não dá pra eu ficar aqui Aí, eu aluguei, como não era de Itajubá, eu morava, né? Sozinha Eu aluguei uma casa, ali na rua da igreja São Benedito, na Varginha E ali eu dividi Morava no fundo da casa e na frente era o meu consultório Fiz a sala de atendimento, a sala de recepção Comecei a mexer com os convênios Foi ali que eu fiz o convênio com a Unimed Esse consultório, ele já começou com o nome de Companhia da Saúde? Essa grande empresa que você tem hoje? Não Era como eu queria mostrar que era fisioterapia, que era a minha profissão Era clínica de fisioterapia, era isso na placa E o meu nome Era só isso, depois eu te conto a história do nome da Companhia da Saúde Vamos chegar lá, aguarda com a gente, aí que a gente vai contar muita história pra vocês Esse nome eu acho que ajudou muito, né? Ajudou muito Aí, nesse lugar eu fiquei por mais seis meses Fui aumentando o meu número de pacientes Fui aumentando o meu número de convênios E aí eu fiz uma sociedade na época com dois médicos Que é o Dr. Tony, Antônia Lagão Antônio Carlos Lagão, conhecido como Dr. Tony Está no CEAM, por causa do CEAM mesmo E o Dr. Rogério Eram dois ortopedistas O Dr. Rogério foi embora de Itajubá, de São Paulo, se eu não me engano E nessa sociedade que a gente fez Nós criamos esse nome, Companhia da Saúde E isso já fazia um ano que eu estava atuando Estava seis meses num consultório, seis meses no outro Dessa sociedade a gente alugou essa casa Que era ali no comecinho da rua Cidisfaria Quase perto ali do muro da Santa Casa E nessa nova clínica que se chamou Companhia da Saúde Entendeu? Então depois de um ano de formada Depois dessa sociedade começou esse nome Companhia da Saúde Foi assim que você fez a sua clientela ou você foi atrás das empresas Foi buscando essa coisa de laboral, de melhora de saúde, melhor posição Essa coisa da fisioterapia mesmo? Olha, eu fiz muita visita para a empresa, fiz muita visita para médico Eu sempre mexi, nunca fiquei parada, né? Mas foi o boca a boca É um paciente que gosta, indica outro Até hoje todo mundo que chega lá é o boca a boca Eles vão levando o nome da Companhia da Saúde É quem gosta, não adianta, o povo é a sua maior propaganda A fisioterapia você trabalha hoje ainda? Você tem um consultório lá? Você põe a mão na massa mesmo, vamos dizer assim? Para poder atender a clientela? Para responder a sua pergunta eu vou voltar um pouquinho na história Aí lá, nessa Companhia da Saúde, que já era uma casa grande Com uma estrutura grande Surgiu outras ideias Puxa, eu não vou ficar... era só eu, só eu que atendia, né? Não vou ficar só com a fisioterapia Meu paciente precisa de um psicólogo, precisa de um nutricionista, precisa de uma fome Eu fui convidando profissionais para estar trabalhando lá comigo Cada um pegava uma sala Eu tinha um espaço grande, o que eu fiz? Tinha um espaço lá, um quintalzinho Eu coloquei uma piscina Não, era uma piscina pequenininha que cabia o quê? Cinco, seis pessoas dentro da piscina Essa piscina eu comecei a fazer a hidroterapia Que é um tratamento dentro da piscina Tinha um tratamento bem eficaz, Itajubá também não tinha, né? Aí lá também, eu tive que contratar um fisioterapeuta Para estar atendendo dentro da piscina Enquanto eu atendia fora, né? E os outros profissionais E lá também tinha uma sala bem grande Que eu falei assim, puxa, se eu comprar os equipamentos aqui de musculação Eu vou estar usando para os pacientes, né? Depois que tira a dor, a gente começa a parte de fortalecimento, reabilitação E também eu posso ter um personal aqui Eu posso ter um professor de educação física Que vai estar atendendo alunos também Aí começou uma mini academia No final do plantão você chegava em casa Ficava pensando nesse projeto Você já estava vendo, visualizando tudo isso? Eu sempre falo que a gente trabalha A gente que tem que estar o tempo todo atuando A gente trabalha dia e noite Eu durmo com uma agendinha do lado As ideias vêm Eu vou ali e anoto todas as ideias A gente vai criando No final do dia a gente vai sempre Eu anoto tudo Porque se eu não anotar eu esqueço Todas as ideias Companhia da Saúde hoje, então, está na rua Alcides Faria Isso Lá na Alcides Faria você tem quantas clínicas? Nesse lugar a gente migrou Eu fiquei lá nessa clínica Ocupando todos esses espaços Com esses profissionais Com a mini academia Com a mini piscina, né? Depois fiz até natação nessa piscina também Deu para trabalhar natação Lá eu fiquei 10 anos A sociedade depois acabou Porque o convênio do SEAMU da diretoria E acabou a sociedade Eu fiquei sozinha E depois de 10 anos lá Pagando aluguel caro Não era barato o aluguel Eu falei assim Ah, não Eu vou tentar achar um lugar, né? O dinheiro que eu estou pagando Aluguel Eu financiei uma casa, né? E apareceu lá Uma casa Eu só desci na rua Teve um olhar empreendedor? Desci e eu subi Desci Porque a numeração era maior Eu só desci na rua, né? E peguei uma casa Que estava assim Bem destruída Do jeito que Naquela época Veio uma enchente brava Do jeito que a gente pegou Tava Então a gente pegou a casa Aí nessa história Entrou o meu marido Que me ajudou muito Que me ajudou a investir muito O tempo todo A gente fez a reforma embaixo A gente construiu em cima Ali a gente já fez Uma piscina apropriada Para hidroterapia Que é a que a gente atende Os pacientes até hoje O seu marido é da área da saúde, né? Trabalha na saúde também? Não, ele é formado Em telecomunicações Na Inatel Só que com o crescimento Da companhia da saúde A gente tem três filhos Aí ele largou Ele falou Vamos trabalhar Vamos cuidar do que é nosso E ele já está comigo Há uns dez anos Uns dez anos Assim, só comigo Trabalhando na companhia da saúde A gente divide Eu cuido da parte de RH E ele mais do financeiro Aí vocês foram para lá Para aquela casa Começaram um novo sonho Isso Ali já tudo com mais Mais organizado Cada sala no seu devido lugar, né? E ali a gente foi Desenvolvendo o trabalho Contratando mais profissionais E depois Tem que ter que dar um intervalinho Ah, ele falou lá do intervalo, né? É Mas você podia concluir, tá? Tá O programa ao vivo é assim, pessoal Geralmente o diretor vem aqui Aponta alguma coisa para nós aqui E acabou chamando a atenção Aqui da nossa entrevistada de hoje Intervalo do programa Para falar para você aí Da Eletel Rede de Franquias A sua melhor imagem Liga aqui, viu? 3621-4600 Nós vamos mandar um profissional Da área da comunicação também aí Para poder fazer para você aí A interação de imagens na sua casa, viu? A imagem não está boa aí Você não está conseguindo ter aí Uma boa conexão com a internet Na sua Smart TV 3621-4600 É o telefone aí Da melhor imagem Para você ter aí na sua casa Até naquela televisãozinha Que você já não assistia mais, viu? Então Não esquece O telefone da melhor imagem É 3621-4600 Aqui na Eletel Rede de Franquias Continuando o programa Entrevistas Hoje eu estou recebendo A empresária A proprietária Da Companhia da Saúde A Sirlene Maria Ribeiro Que está falando para você aí Um pouco do sonho Que ela teve E continua tendo E vai sonhar muito mais ainda, né? Sirlene Tem plano de expansão ainda De todas as clínicas que tem ali Fazer uma ramificação Dentro mesmo de Itajubá Ou fora de Itajubá Já existe clínica Da Companhia de Saúde? Você falou em sonho E realmente Desde quando eu era estudante Eu queria ter a minha clínica E eu queria ter vários segmentos Isso aí já era um sonho Que foi se concretizando, né? Aí depois daquele lugar lá Apareceu a oportunidade De eu morar naquela rua E eu fui morar Naquela rua Eu tinha uma Morava aqui no São Vicente Arrumei tudo Mudei para lá Aí mudando nessa casa Apareceu uma Para alugar em frente Que eu falei assim Jorge E meu marido Olha ali Dá uma academia Tem uma sala boa Tem uma estrutura boa Uma casa de esquina Aonde a gente fala Que é a dois A gente é assim Um, dois, três e quatro É a dois Ali a gente aumentou A musculação Tinha uma sala bem maior Nós aumentamos a musculação Contratamos mais professor E a gente aumentou Também os profissionais Aí foi dentista Para lá Foi mais psicólogos Mais fonos Ali a gente tinha Um espaço maior Para a piscina A gente colocou Uma outra piscina maior Que é onde funciona A natação E a hidroginástica Então são separados A gente tem a piscina Onde a gente trabalha Tratamento Que é a hidroterapia Com o fisioterapeuta E a gente tem a piscina Que a gente trabalha A natação e a hidroginástica Por que essa diferença A piscina de tratamento Ela tem que ser mais quente A água E a piscina de natação E hidroginástica Tem que ser mais fria E também pelo tamanho A piscina de hidroginástica Tem que ser maior A de natação Tem que ser maior Então a gente tem duas piscinas Para trabalhar isso tudo Aí ali também Veio a ideia Alugamos a casa Estamos com a casa lá Até hoje Deu certo Com o tempo A gente migrou O salão de beleza Ali na esquina Onde era a musculação A musculação mudou Para outro lugar E veio o salão de beleza E hoje o salão também Está ali Com toda a força A equipe muito boa Só crescendo E depois Apareceu a oportunidade De a gente pegar Onde você conheceu Que é a academia Que também era Só um andar Era uma igreja Igreja Batista Colocaram a venda ali A gente foi ver Naquela época Era bem mais fácil Eu falo que O que a gente conseguiu Naquela época Mesmo financiado Tudo Sempre foi financiado Hoje você não compra Um pedacinho Em uma garagem Há 20 anos atrás Era tudo muito mais fácil E nós compramos Onde era a igreja Batista E ali a gente construiu Mais dois andares Para poder colocar Musculação No primeiro andar Dança no segundo Lutas no terceiro A gente tem lá também A parte da estética Tem os banheiros Para o pessoal Tomar banho Então ali foi Onde surgiu a academia E com as suas divisões E agora por último A gente fez aquela festa A gente tem três anos Que eu vou falar daqui a pouquinho Mas para reinaugurar também Porque onde eu morava Que eu falei para você No começo Nós achamos melhor Também transformar em clínica Pelo ponto Pelo espaço Aí foi para lá O pilates Eu tenho dentista Tenho psicólogo E a minha acupuntura Também funciona hoje Dentista uma vez Que a saúde começa pela boca Existe esse lema E hoje eu tenho tudo lá Dentista, médico, podólogo Psicólogo Todas as áreas de saúde A gente tem O pessoal vai para lá Para cuidar dos pés Demora quanto tempo Um tratamento de pé Já que você falou de podologia Depende Tem gente que vai Para melhorar Uma unha encravada É meia arinha Agora tem gente Que além da unha encravada Vai fazer todo um trabalho No pé Tirar calos Tirar a parte ressecada E vai uma hora Uma hora e pouquinho Mas como diz A primeira podóloga Que apareceu lá Que trabalhava comigo Seu pé sai de lá Parecendo um bumbum de bebê De tão macio que fica Mulherada fica doida, né? Fica E muito homem também Muito homem Porque uma unha encravada Um cara incomoda muito, né? Quanto segredo dos homens Aqui para nós Os homens estão vaidosos Estão cuidando da saúde Nossa A gente tem lá A depilação a laser É uma depilação Que você faz Que depois de três aplicações Não sai mais pelo, né? Bússimo, né? Bússimo, axila E homem também faz muito Homem vai lá Para o pessoal militar Que não pode ter barba Faz para ficar definitivamente Sem pelo nas barbas Ah, no nosso tempo Seria bom, né? O nosso era cobrado demais Esse negócio de barba Então, faz assim No peito, né? Frente, coça Hoje, pelo é uma coisa Que o povo não gosta muito, não A não ser a moda da barba Que está pegando aí, né? Os egípcios já gostavam, né? Já era todo depilado, né? Mas a companhia da saúde Faz a limpeza de pele Faz a academia O nosso público masculino É forte Até na dança, né? O pessoal hoje É diferente Ô, Silêncio Tem um pessoal Interagindo com a gente aqui É o pessoal do CACS Brasil Estão mandando um abraço Estão falando que A companhia da saúde É 100% Então, são clientes seus lá, né? O pessoal do CACS Brasil Assistindo a gente Um abraço, viu? Obrigado, pessoal Obrigado pra vocês aí Tenham um bom dia, né? Acompanhando o nosso programa Sempre às 11h30 da manhã Não esquece, viu? Os tratamentos existentes hoje lá Você já falou um pouco pra nós aqui Mas vocês realizaram o evento lá De comemoração de aniversário, né? Sim Esse evento foi uma comemoração De 23 anos de companhia da saúde E também reinauguração Porque a gente melhorou Mudou e melhorou O pilates A podologia E o salão de beleza Esses três a gente mudou de local E melhorou muito Então foi uma reinauguração Pra estar divulgando Pro pessoal o novo local Novas estruturas Novos equipamentos Então foi esse o objetivo Mas foi uma festa muito boa É... A gente passou uma semana assim Morrendo de medo de chover Foi uma semana de comemoração? Uma vez que você está falando Que passou uma semana Não, foi só na quarta Ah, só na quarta-feira Mas na segunda Vocês já começaram Interceder com a sua pedra A previsão de chuva Era 80% Foi como que eu vou fazer Um evento ao ar livre Com previsão de 80% Aí a gente tem um grupo lá Da companhia de saúde Que são 73 pessoas Que trabalham lá Gente, aí vai chover E foram pedindo Não, gente, não vai chover Não vai chover É a força do pessoal Fez com que eu não desistisse Do evento E realmente Chegou até horas Lá do evento A Joyce estava cantando A Rafaela Novaes Estava cantando Que chegava assim Aquela nuvem Quase encostando na gente Pesada Começava a choviscar E por Deus Rodava A chuva ia Não choveu Não choveu O evento todo A gente fez Sorteio de brindes Teve os cantores Teve a apresentação Do balé na rua De dança na rua As meninas Que trabalham com a gente Os secretários Foram arrumados Pelo pessoal do salão E foram Pegando nomes Para os sorteios Então foi uma festa Muito legal Fecharam a rua ali Para fazer? Fechei Conseguiram com a prefeitura? Fechei Eu peguei o Varay Eu queria fechar Dois parteiros Mas eu consegui um Mas foi melhor Porque concentrou Concentrou tudo No lugar bom É muita burocracia Para fechar uma rua Para fazer um evento Vamos falar disso aqui Vamos falar disso aqui Um pouquinho No programa Porque tem bastante gente Querendo realizar evento Na rua aí E consegue um pouco De dificuldade Confesso que eu fiquei Um pouquinho triste Porque eu estou Há 23 anos Pago muito imposto Eu acho que eu dou Bastante emprego Eu ajudo muita gente São 83 profissionais Que você falou agora 73 Direto Fora os Fora os que vêm ali Para fazer um freelance Diretamente E eu precisava Que essa rua Fosse fechada Pelo menos 4 da tarde Para quê? Porque eu tinha que Entrar com palco Eu tinha que A gente tem O nosso meio de locomoção Lá que é adesivado Tinha que fechar a rua A gente tem uma bola De propaganda Decorar a rua E eu não A festa ia começar Às 6 Eu consegui Ovarar só às 6 Então às 6 horas A gente teve que correr Arrumar tudo Aí atrasou tudo Eu não consegui cumprir O cronograma da festa Todas as apresentações Que eu precisava Então eu fiquei um pouquinho triste E eu queria fechar os dois Quarteirão Não consegui Consegui fechar um Um só Só um segmento da rua Então eu fiquei um pouquinho triste Porque A gente pensa Puxa Eu ajudo tanto Eu queria ser ajudada também Falar o que Diretor? Deixa eu ver lá Falar sobre Você está com o dedo Em cima de uma letra Que eu não estou conseguindo Ler a de cima Novidades para 2019 O de cima não é para ver não O diretor está mostrando Para mim aqui Então para perguntar Para você As novidades para 2019 O que vem de melhor Na companhia da saúde Para 2019 Esse ano Foi um ano assim De reformas Mudanças Reformas Então eu passei Não sei se você conhecia A gente tenta assim Divulgar a massa Mas nem todo mundo conhece Mas eu mudei Todas as placas A gente pintou Todas as sedes A gente mudou o pilates Comprou equipamentos E nós estamos terminando De fazer a reforma da rua A primeira lá da rua A gente já mudou a placa Está fazendo umas reformas lá E as novidades Para 2019 Agora de imediato Porque lógico Que sempre vai ter novidades É um projeto Evolução Que é um projeto Que eu junto Com os meus professores De educação física A gente pensou Nesse projeto Por quê? Tem muito adolescente Pré-adolescente Criança Pré-adolescente E adolescente obeso Né? E assim Bem mais do que você imagina Muito acima do peso Que serão futuros obesos Serão pessoas Que poderão ter Mil problemas de saúde Por conta dessa obesidade Sim Então a gente vai começar agora Esse mês já A gente vai oferecer Uma semana gratuita Para o pessoal conhecer o projeto A gente vai pegar Essas crianças E adolescentes Avaliar Fazer duas avaliações A avaliação postural Para ver se não tem Nenhum desvio de coluna Que eu faço Isso a partir do dia 3 de dezembro A partir da semana do dia 8, 10 de dezembro Por aí A gente está terminando o projeto Até sexta e vai lançar A semana gratuita Vai ser nessa Terceira semana Semana que vem Vai ser a primeira Segunda semana E eu vou estar fazendo Essa avaliação Nessa criança Nesse pré-adolescente O professor de educação física Vai fazer a avaliação dele Que a gente já faz Em todos os nossos alunos da academia Mensalmente Se você vai Malhar na nossa academia Uma vez por mês Você é submetido A uma avaliação Para a gente te mostrar o resultado Ah, você ganhou Massa magra Você perdeu peso Você melhorou a flexibilidade A gente já faz esse trabalho Então nessa criança Nesse adolescente Também vai fazer Essa pré-avaliação Onde vai ver O quanto ele está acima do peso O quanto ele precisa Ganhar de flexibilidade O quanto ele precisa Perder de massa gorda E ganhar de massa magra Então faz essa E também o nutricionista Vai passar no nutricionista Para ver como é que está A alimentação Desse nosso aluno Feito essas três avaliações Ele vai passar Para o educador físico Onde vai ser feito Um trabalho Rigoroso De Assim Muita gente tem medo De colocar Crianças Pré-adolescentes Na academia Acho que vai afetar O crescimento Não tem perigo nenhum É uma lenda antiga Isso não existe A gente vai respeitar O tanto de peso Que ele pode colocar Vai ser um trabalho Assim Para educar Essas pessoas A iniciativa Da atividade física A iniciativa De perder A obesidade Porque isso vai ter Muitos problemas No futuro E assim Cuidar Cuidar dessas crianças Cuidar desses adolescentes Então chama um projeto Evolução E fora sociabilidade Porque tem muita criança Que não gosta De sair Fica em casa Fica só no celular Na televisão Então também A parte de socialização Hoje o celular Prende muito as criançadas O criançado fica muito Ele tem postura lá Que chega Bem travadinho Olha, a gente está muito Preocupado com isso O pessoal da saúde Porque é postura É ansiedade É Facebook WhatsApp Eles ficam tão Curiosos Ansiosos Para estar o tempo todo ali Que isso gera uma ansiedade Isso pode trazer no futuro Depressão E alguns transtornos É visão Atrapalha a visão Muito tempo no celular Então Tudo isso é uma maneira também De tirar essa criança Esse adolescente de casa E serão mini grupos São só quatro por horário O professor vai ficar só com quatro Então ele vai ficar o tempo todo ali Trabalhando Olhando Se é uma coisa Que já é a nossa preocupação Da academia É com lesão A gente está o tempo todo Preocupado Em se vai lesar o joelho Porque a gente vê Muitos casos de lesão Em academia Então nós estamos O tempo todo Preocupados com isso Então vai ser um projeto Bem legal E a gente vai começar Em dezembro Se Deus quiser A gente vai bombar Com esse projeto Em 2019 Já já a gente fala Para vocês Mais das datas Que vão acontecer Esses eventos De você fazer Um experimento Na companhia da saúde Eu quero falar Para você mais uma vez Da Eletel Rede de franquias Que patrocina E faz esse programa Para você Aqui Pela Web TV Itajubá Essa TV Que pega no seu celular Durante o nosso programa Entrevistas Eu vou falando Para você Da Eletel Rede de franquias 3621-4600 Mas você também Que é comerciante E quer anunciar Num programa De audiência Na rede social É só você vir aqui Entra em contato Com a gente 3621-4600 Nós vamos fazer O seu comercial Que vai ser inserido Na programação Aqui da Web TV Itajubá E eu vou falar Aqui do seu comercial Aqui no programa Entrevistas No programa de hoje Vocês estão acompanhando Comigo aí A empreendedora A Cirlene Da Companhia da Saúde Ela veio para cá Para Itajubá E trouxe melhor saúde Para os itajubenses E para o pessoal de fora Que também procura A clínica Para fazer o tratamento Né Cirlene Principalmente agora Essa época de férias Vem muita gente de fora Estava estar com a gente É muito legal A gente recebe Até bastante gente De São Paulo Que fala que Lá em São Paulo Eles não acharam Um lugar Que tinha tudo Que eu tenho Um lugar só Ou seja Médico, dentista Psicólogo, nutricionista Terapeuta ocupacional Podólogo Academia de ginástica Né Nem São Paulo Eles conseguem Um lugar Onde tem tudo isso Que eu tenho aqui Então isso Para a gente É muito bom Porque o meu objetivo Como você falou O sonho lá De ter tudo A gente está atingindo Valeu a pena investir No empreendimento Valeu a pena Um abraço lá Para o Wesley Santo Que está assistindo a gente Wesley, um abraço Compartilhe o vídeo Manda aí para os seus amigos Na rede social E fala também Que o programa nosso É todos os dias De segunda a sexta-feira Às onze e meia da manhã Até o meio-dia A gente estende um pouquinho mais Porque o assunto Quando é interessante Vale muito a pena A gente mandar um pouquinho mais De informação Para vocês aí Viu O César Augusto Está acompanhando a gente Também Fala os preços Das modalidades Das academias O pessoal está perguntando Aqui qual que é o preço Pode falar o preço Assim Se fosse a área de saúde Não posso Mas a academia pode A academia pode A academia pode É R$79,90 Para você fazer tudo Você pode ir lá Fazer musculação Funcional Luta Dança Por R$79,90 Um prédio só Um prédio só Você vai lá Tudo ali Faz tudo E além disso A gente ainda avalia Uma vez por mês E mostra o resultado Para esses nossos alunos Nós estamos com uma promoção Lá Aí a pessoa Dá uma ligadinha Passa lá Para conhecer Nesses três meses A pessoa fazendo Fechando três meses Que é dezembro Janeiro e fevereiro Mantém o preço Desse anual Porque se você For pagar mensal É mais caro Isso é um preço Já Quando a pessoa Fecha um contrato Com a gente Mas nesses três meses A gente vai estar fazendo Essa promoção De manter esse preço Para quem faz Por três meses o contrato R$79,90 É o preço da saúde Vai fazer tudo Tudo, tudo, tudo E assim Toda hora A gente está recebendo Alunos que vêm De outros lugares Que estão Estão muito satisfeitos Com o atendimento Dos nossos profissionais Tenho certeza Que vai gostar Você, Helena A gente já falou muito Aqui da rua Alcides Faria É onde ficam As clínicas ali Da companhia da saúde Então o pessoal Vai para lá Nesse endereço Alcides Faria Que fica Posso falar Próximo do supermercado Alvorada Acesário Alvi A rua de trás ali Isso Você está no supermercado Do setor Alvi Casa Grande Casa Grande Restaurante A rua do restaurante Casa Grande Que é bem conhecido Próximo a Santa Casa É bem pertinho da praça Muito fácil De encontrar Segunda rua Já é É bem fácil Mas nas redes sociais Tem o endereço E o pessoal também Já está esperando Para anotar lá O endereço aqui E uma coisa Que a gente falou Bem pouquinho A gente está falando De beleza lá Que agora chega Fim do ano A mulherada adora Fim de ano O pessoal É baile É formatura É festa Então a gente tem lá Toda a parte de estética Limpeza de pele Drenagem Massagem Depilação Tem a parte de salão Cabelo Maquiagem Tem unha Então toda a parte de estética Também uma equipe Muito boa Se tem uma coisa Que eu estou sempre Selecionando É minha equipe Eu falo Que eu estou sempre Peneirando Os bons ficam Horário de funcionamento Academia A gente começa Seis da manhã E vai até as dez da noite Sem horário de almoço Diretão Para a gente atender Eu seis e pouco É a hora que eu vou Para a academia Da manhã O único horário Que eu consigo isso Se eu não for seis e pouco Da manhã Eu não vou mais E olha como muda A vida da gente Como você se sente Bem melhor depois que você Frequenta uma academia Muda tudo Experiência é minha Além dos endereços Nas redes sociais Aqui tem também Os telefones Que você pode ligar Qual que é o telefone Que o pessoal quer Não procurou na internet Mas já quer ligar E a parte da clínica Também funciona Das sete da manhã Às sete e meia Oito da noite Sem horário de almoço Os telefones O mais comum Que a gente passa Para todos É o 3622-7900 É facinho de decorar também 3622-7900 É Tem também o 3623-7900 Que é a segunda sede E o 3621-7800 Que é a academia Estão todos os telefones Aí para você Que quer ligar lá E marcar o seu horário De visita Para conhecer a clínica Companhia da Saúde E também para fazer lá A sua interação Com o pessoal Que trabalha lá Conhecer os profissionais Que trabalham lá Que vão cuidar da sua saúde Silene Muito obrigado Pela sua vinda aqui No programa O programa Entrevistas Agradece você Chegou mais uma Para nós aqui Quanto Quais as modalidades De atendimento Possui Quantas modalidades De atendimento A gente falou Acho que no começo Do vídeo Quantas modalidades Hoje A gente tem tudo Musculação Hidroginástica Natação Pilates Lutas Kung Fu Mai Tai Kung Fu Jiu Jitsu É tanta coisa Que as vezes eu esqueço Danças A gente tem Zumba E ritmos E agora Esse projeto Para crianças Tudo A gente tem Todas as modalidades Todas as modalidades Todas as modalidades Lá tudo na companhia Da saúde O que você pensar De saúde A gente tem Saúde E atividade física A gente tem lá Vai na companhia Da saúde Por isso que é a companhia Da saúde E de beleza também De beleza também De beleza também Vai virar ainda Companhia da saúde E beleza não É só a sugestão minha Na verdade já é Já é Se você passar por lá Você vai ver Que são quatro placas E nessas quatro Cada um já tem Tem a saúde da mulher Tem uma lá Que é a saúde da mulher Que seria Toda a parte de tratamento Na saúde da mulher E também da beleza Então já tem Perfeito Eu conversei aqui Sobre saúde Com a Sirlene Da companhia da saúde E o programa de amanhã Vai falar De um problema Que a gente tem Aqui em Itajubá Que quase nunca resolve Ou já está resolvido Você vai saber No programa de amanhã Porque você dirige Nas ruas de Itajubá Conduz aí o seu veículo Nas ruas de Itajubá Amanhã nós temos Um programa aqui Que vai levar pra você A informação sobre o trânsito Eu vou estar conversando Aqui com o Luiz Cláudio Galdino Braga Você conhece o Luiz Cláudio Galdino? Eu vou conhecer amanhã O programa E convido você Pra conhecer também É o nosso diretor Do departamento de trânsito Aqui de Itajubá Ele vai estar aqui Falando sobre as mudanças Que aconteceram Essa semana No nosso trânsito Aqui de Itajubá Até a gente acostumar Ainda tem aí Algumas placas Indicando pra você Qual que é a melhor mão Por onde que você deve ir Presta atenção no trânsito Aqui na nossa cidade Você fica informado também Aqui na Web TV Itajubá No nosso jornal De Itajubá Leva também pra você Essas informações Obrigado você Que acompanhou comigo Mais um programa Entrevistas Aqui na Web TV Itajubá Essa TV que pega No seu celular Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho